Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Regiane Gomes e hoje eu trago para vocês uma meditação de transmutação mental. Essa meditação vai te ajudar a elevar a sua consciência para se conectar com o todo, com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Então, vamos começar? Sente-se num lugar confortável, alinhe o seu corpo e vai observando a sua respiração. Aqui, a gente não vai se demorar muito nesse início, vamos já para a meditação. E você vai aí observando a sua respiração, o ar entrando e saindo e vai respirando de forma bem natural. E agora, você vai imaginar que você está dentro de uma bola de luz dourada. E dentro dessa bola de luz dourada, você está protegido. Nenhum mal pode te alcançar dentro dessa bola de luz dourada. Nenhum pensamento negativo alcança você. E você percebe que essa bola de luz dourada vai subindo. Ela sai de dentro da sua casa, pelo telhado e vai subindo. Você está segura. E você vai subindo dentro dessa bola de luz dourada. Vai subindo, subindo, subindo. E você chega numa altura que você olha e já vê toda a sua cidade. Mas você continua subindo. E quando você olha mais um pouco, você enxerga o planeta Terra. E vai subindo mais um pouco. E você já consegue enxergar todos os outros planetas. E você continua subindo. Subindo, subindo, subindo. Subindo, 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 subindo. E você chega numa dimensão que é pura luz. Nessa dimensão, você sente a paz verdadeira. E você sai de dentro dessa bola de luz dourada. Neste lugar, só há paz. Neste lugar, só há amor. Neste lugar, só há luz. Não há pensamentos negativos. Somente luz a mão. Você se encontra com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Imaginem como ela é. A primeira visão que vier na sua frente. Que vier na sua mente, é assim a sua centelha divina. E você se conecta com ela. E a partir da sua centelha divina, você começa a dizer. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza, eu sou a abundância. E você vai falando a partir da perspectiva da sua centelha divina, do seu eu superior. E a partir dessa perspectiva, você é o eu sou. E você vai dizendo, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou o amor, eu sou a prosperidade, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, eu sou o amor, eu sou a prosperidade, eu sou a abundância, eu sou a riqueza. Eu sou o eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou. E você vai sentindo toda essa vibração dentro de você. Eu sou o eu sou o eu sou, eu sou a prosperidade, eu sou a prosperidade, eu sou a abundância, eu sou o eu sou. E você vai sentindo. E você vai sentindo. Neste lugar, você é tudo o que você quiser ser. E agora, cheio de certeza de que você é tudo o que você quiser ser. Você se despede da sua centelha divina, do seu eu superior. E entra dentro da bola de luz dourada e vai voltando. Vai voltando, vai voltando com a certeza, com o coração cheio de gratidão. Por ter se conectado com a sua centelha divina. E você vai voltando, vai voltando. E você olha e essa bola de luz dourada vai descendo, vai descendo. E você já enxerga os planetas, você enxerga o planeta Terra. E você vai descendo, vai voltando. Agora você já está no planeta Terra. Você observa e vê as nuvens e você vai descendo. Agora você já enxerga a sua cidade e você continua descendo. Agora você já enxerga o seu bairro e você vai descendo. Agora você enxerga a sua casa. E você, dentro dessa bola de luz dourada, desce pelo telhado. E agora você já está sentado novamente. Pode mexer os seus pés, as suas mãos, trazendo consciência para o momento presente. Sentindo o seu corpo e sentindo o seu coração cheio de gratidão e alegria. E sempre que você tiver necessidade, você pode voltar e se conectar com a sua centelha divina. Na partir da perspectiva da sua centelha divina, você é o meu sou e tudo o que você quiser ser. Inspire profundamente e no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. E agora você pode ir para o seu dia, para os seus afazeres e na certeza absoluta de que você nunca esteve sozinho. E agora você pode ir para o seu dia, para o seu dia, para o seu dia, para o seu dia. E agora você pode ir para o seu dia. E agora você pode ir para o seu dia. E agora você pode ir para o seu dia. E agora você pode ir para o seu dia. E agora você pode ir para o seu dia. E agora você pode ir para o seu dia. E agora você pode ir para o seu dia.